Bem-vindos, queridos amigos e amigas! Hoje, estamos prestes a explorar um fascinante mundo de possibilidades por meio da metafísica quântica. Preparem-se para uma jornada de autodescoberta e empoderamento, onde aprenderemos como controlar nossa própria realidade. Vamos mergulhar nessa incrível aventura juntos. Sem mais delongas, vamos começar! Você já parou para pensar no incrível poder que você tem sobre a sua própria realidade? A metafísica quântica nos ensina que somos co-criadores ativos do nosso universo, e isso significa que você tem o poder de moldar a sua vida da maneira que desejar. A física quântica nos mostra que a realidade não é fixa e determinística, mas sim fluida e dependente da nossa observação e intenção. Isso significa que você pode influenciar e controlar a sua realidade de acordo com os seus desejos mais profundos. Como você faz isso? Primeiro, é importante compreender que os seus pensamentos e emoções têm um impacto direto na sua realidade. Se você está constantemente pensando em coisas negativas, com medo do fracasso ou duvidando de si mesmo, isso se manifestará na sua vida. Em vez disso, cultive pensamentos positivos, visualize os seus objetivos e acredite que você merece alcançá-los. Pratique a gratidão diariamente. Agradeça pelo que você já tem em vez de focar no que falta. Isso cria uma vibração positiva que atrai mais coisas boas para a sua vida. Outro aspecto fundamental da metafísica quântica é a ideia de que você não está separado do universo, mas sim interconectado com tudo. Isso significa que você pode usar a energia ao seu redor para criar a realidade que deseja. Medite, concentre-se na sua intenção e sintonize-se com a energia positiva do universo. O tempo é relativo na física quântica. Isso significa que não importa o quanto tempo algo leve para se manifestar, se você acreditar e continuar trabalhando em direção aos seus objetivos, eles se tornarão realidade. Você tem o poder de controlar a sua realidade usando a metafísica quântica. Acredite em si mesmo, cultive pensamentos positivos, pratique a gratidão, sintonize-se com a energia do universo e não desista dos seus sonhos. Seja o co-criador da sua própria vida e assista a magia acontecer. Você é capaz de alcançar tudo o que deseja. Acredite e haja, e o universo conspirará a seu favor. A metafísica quântica nos convida a abandonar a mentalidade limitante de que somos meros espectadores da vida e a adotar a postura ativa de agentes de mudança. Isso significa que você não precisa aceitar passivamente as circunstâncias como elas são, mas pode moldá-las de acordo com as suas vontades. A realidade que percebemos é moldada pela nossa consciência. Quando você expande a sua consciência e se torna mais consciente dos seus pensamentos e emoções, ganha a capacidade de alterar a sua realidade de forma significativa. Uma ferramenta poderosa na metafísica quântica é a visualização criativa. Ao imaginar claramente os seus objetivos já realizados, você cria uma impressão na matriz quântica que começa a atrair circunstâncias e eventos que correspondem à sua visão. Outro aspecto importante é a confiança. Acredite que você é digno e capaz de alcançar os seus objetivos. A dúvida e a autossabotagem são obstáculos que você pode superar com a crença firme em si mesmo. A sincronicidade desempenha um papel crucial na metafísica quântica. Esteja atento aos sinais e oportunidades que o universo coloca em seu caminho. Às vezes, as respostas vêm de lugares inesperados. A ação é a chave para a manifestação. Não basta apenas visualizar e acreditar. Você também precisa agir de acordo com os seus objetivos. Tome medidas consistentes em direção ao que deseja alcançar. Por fim, lembre-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aprenda e cresça com cada experiência, mesmo quando as coisas não saem como planejado. A metafísica quântica nos ensina que a vida é uma dança constante entre nossas intenções e o fluxo do universo. Com dedicação, consciência e confiança, você pode verdadeiramente controlar e criar a sua própria realidade de acordo com os princípios da metafísica quântica. O poder está em suas mãos. Avance com coragem e determinação, e você verá milagres acontecerem em sua vida. Espero que tenham aproveitado este vídeo tanto quanto eu aproveitei compartilhar essas ideias com vocês. Se desejam continuar explorando o vasto mundo da metafísica quântica e do autodesenvolvimento, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, vocês não perderão nenhuma atualização e poderão continuar a jornada conosco. Até a próxima, e obrigado por fazerem parte da nossa comunidade. E até a próxima, e obrigado por assistir.